Eu sou gamado por ela, mas não dou braço a torcer Ela pegou muitos homens, fez muito cabra sofrer Fica perto dela, é sempre uma tentação Ela seduz com seus olhos e domina o coração Ela vem de mansinho como quem nada quer Chega com jeitinho de linda mulher Chega de carinho e amor pra dar Quando se percebe a tarde de mais baixar Serpente que encanta dar o bode Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Perfume de uma rosa que acontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Serpente que encanta dar o bode Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Perfume de uma rosa que acontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Mas aprendi a ser forte e não me deixo levar Eu fui criado na luta pra poder caminhar Entre paus e pedras, muita serpente encontrei Hoje sei com certeza dominar quem eu já dominei Serpente que encanta dar o bode Serpente que encanta dar o bode Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Perfume de uma rosa que acontece E a gente enlouquece, basta se aproximar É uma serpente que encanta dar o bode É uma serpente que encanta dar o bode É uma serpente que encanta dar o bode Vou contar a minha história Do meu cavalo na alazão Era o meu melhor amigo Eu dei o nome Lampião Você era um decebido, cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo, o gado valente era medroso Fazia o que eu mandava, subia a serra e serração E em toda vaquejada, era sempre campeão Ei Lampião, ei Lampião E o cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Era o cavalo mais cotado, de toda região Onde ele ia comigo, todo boia pro chão Um vaqueiro respeitado, era sempre campeão Tudo isso só por causa de isaixão de avião Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Essa de Rita também Vou contar a minha história Do meu cavalo balazão Era o meu melhor amigo Eu dei um nome Lampião Vou ser um decebido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo O gado valente era Nedro Ele fazia o que eu mandava Subia as três sem ação E toda vaquejada Eu era sempre campeão Mas um dia um destino Quis a gente separar Eu estava adibiando Na pista não entrar Romano, filha assassina Me puxou logo pro chão Ai que dor Com seus chifres afiados Veio em minha direção Sem defesas eu estava A partir de lá meu Lampião A Nubília assassina Acertou seu coração Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão É forró que cê quer? Vamos uma dose de Xandinax Vai! Vai!